Olá pessoal, bora resolver a última questão dessa prova, é a sétima questão, todas elas estão aqui na playlist, é só clicar e se divertir. Já vou dar um spoiler, essa questão aqui, a sétima dessa prova é igual a primeira, igual em termos de pensamento, raciocínio, não é que é a mesma questão, não pode nem cair, é a mesma questão na prova. Então se você resolveu essa daqui direito, volta lá na playlist, é só clicar na letra aí que já sumiu aí, que eu tenho certeza que você vai se divertir, não só com ela, mas com muitas questões aqui no Matemadicas e lá no site. Então o enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, mas não dá pra colocar figuras, então você pode acompanhar lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal, que nem eu falei pra você, mas eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, tenta mesmo, pega um lápis, uma caneta, uma borracha, o que você quiser e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! Última questão dessa prova de geometria, bem legal, mas é um repeteco da primeira questão. Então, nesse caso aqui tá um pouquinho diferente, não vou dar spoiler, um spoiler só, mas dá uma conferida na primeira questão, beleza? Então vamos resolver essa questão aí, analisando as figuras antes e depois lendo o enunciado. Sétima questão de um total de sete. Vamos ver aqui as figuras, a gente tem um quadrado, não, né? É um retângulo, porque esse lado é diferente desse, então é um retângulo, pelas cotas aí, pelos valores. Nós temos um triângulo, não sei se é equilátero, isósceles, escaleno, não sei, mas é um triângulo que a altura dele é 70, então aqui é a altura, tem 90 graus aqui, e esse lado todo aqui, ó, daqui até aqui, vale x mais 75, beleza? Vamos ler o enunciado aí. Considerando o retângulo e o triângulo representados fora de escala, por isso que a gente não sabe se é escaleno, isósceles, equilátero, é correto afirmar que o valor de x, então ele quer o valor de x. Essa é a pergunta do problema, tem que descobrir esse raio desse x aí. Tal que os dois polígonos tenham a mesma área, ou seja, se é a mesma área, é a área de um igual à área do outro. É um número, e aí dentro disso aqui tem as condições dos números aí. Então o que a gente vai fazer? Vou dividir aqui, pra gente calcular direitinho e não se confundir, e depois a gente assina lá o gabarito dessa questão. A área disso aqui, a área desse cara aí, a área do retângulo, é a base vezes a altura, né? Então eu vou colocar aqui, ó, base vezes a altura. A base é x mais 115, a altura é x, e a área do triângulo, vou colocar assim, ó, A área do tri é a base vezes a altura dividido por 2. A base é x mais 75, a altura é 70, e dividir tudo isso por 2. Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, é a área do retângulo igual à área do triângulo. Por que que eu igualei as áreas? Porque eles têm o quê? A mesma área. Então, bora fazer. A área do retângulo é a base vezes a altura, então x mais 115 vezes x, vamos escrever isso, igual à área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2, então a base é x mais 75, vezes a altura, que é 70, tudo isso dividido por 2. Agora é só desenvolver isso aqui e achar a letra x, mas dá pra gente simplificar aqui pra gente começar a fazer as contas. Então esse 70 e esse 2 dá pra dividir por 2, que dá 1, dá pra dividir por 2 o 70, que dá 35. Assim a gente diminui as contas. Fazendo a distributiva aqui já, ó, então esse x vem pra cá e esse x vem pra cá, o chuveirinho famoso, né, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado, mais 115 vezes x, 115x, igual a... Não vou nem fazer essa fração, porque, ó, esse número vai ser dividido por 1, então nem tem fração. E a gente vai fazer o quê? A distributiva do 35 com o x e o 75. Então mesma coisa, 35 vezes x vai dar 35x, mais 75 vezes 35 vai dar 2.625. Como a gente tá diante de uma equação do segundo grau, e hoje você vai poder falar assim, passou um dia na minha vida, mas eu usei Bhaskara, que a gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara, então vamos passar tudo pro lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado já estava aí, permanece aí x ao quadrado. mais 115x, esse 35x estava positivo, passou pra cá negativo, menos 35x. Esse cara que também tá positivo, passa negativo, menos 2.625, tudo isso vai ser igualado a zero. Vamos juntar os termos semelhantes, então vai ficar x ao quadrado, mais 115x menos 35x, vai dar 80x, menos 2.625. Bora lembrar da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara eu gosto de dividir em duas partes. A primeira parte é o nosso delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. E a segunda parte é propriamente dita do x, né? é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por duas vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara que a gente vai usar. Pra facilitar as contas e a gente não se perder nos sinais, vamos colocar os termos a, o termo b e o termo c. O termo a, tá aqui junto com x quadrado, é 1, ou mais 1, tanto faz. B, o termo b é o junto que tá com x sozinho, que é 80, ou mais 80. E o termo c, o termo independente, é menos 2.625. Agora, vamos desenvolver isso, começando pelo delta. Delta é igual a b ao quadrado, que é 80 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2.625. delta é igual a 80 ao quadrado, vai dar 6.400. Vamos fazer essa multiplicação, mas antes ver o sinal. Menos com mais vai dar menos, com menos vai dar mais. Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2.625 vai dar 10.500. Você começa a ficar preocupado porque o delta é uma raiz quadrada, né? Da fórmula aqui. Tem que ser uma raiz exata. 6.400 mais 10.500 vai dar 16.900. 16.900 é uma raiz quadrada exata. Se você não viu na questão anterior, eu fiz uma artimanha aí pra te ajudar a tirar a raiz quadrada de números grandes. E eu também vou usar aqui, ó. Dá uma olhada. Esse 16.900, a gente pode escrever ele sem mudar nada, assim, ó. 169 vezes 100, porque daqui pra cá vai voltar pra cá. A raiz de 169 a gente sabe, é exata. E a raiz de 100 a gente também sabe. Então, só escreve desse jeito. Pronto, agora é só jogar na fórmula de Bhaskara na parte do x. Então, vai ficar x igual a menos b, então, menos 80, mais ou menos a raiz desse cara aí de 169 vezes 100, ou 16.900, dividido por 2 vezes 1, ou 2 vezes a. Resolvendo isso, vai ficar menos 80, cuidado com o sinal, mais ou menos. Raiz de 169, sozinho, vai dar 13. Raiz de 100, vai dar 10, dividido por 2, que é 2 vezes 1 aqui. Fazendo a última continha pra gente encontrar o x1 e x2, vai dar menos 80, mais ou menos 13 vezes 10, 130, dividido por 2. Então, x1 é igual a menos 80, mais 130, dividido por 2. Menos 80 com mais 130, vai dar 50 positivo, dividido por 2, 50 dividido por 2, vai dar 25. Então, o valor do x1 é 25. E x2? Vamos olhar. x2 é igual a menos 80 com menos 130, dividido por 2. Menos 80 com menos 130, vai dar menos 210, dividido por 2, que vai dar menos 105. Então, a gente tem os valores de x1, 25, e x2 menos 105. Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. Tanto x1 quanto x2 são respostas. Mas, como a gente está lidando com um lado de uma coisa aqui, que é nessas figuras, esse lado não pode ser negativo. Então, a parcela negativa, o x2, a gente despreza. Então, a gente está de olho só no 25. Ok? Então, a resposta já é 25. Agora, vamos ver nas alternativas aqui. A alternativa A, 25 é um número primo? Não. Alternativa B, 25 é um quadrado perfeito? Já até assinalei. Sim. Então, a alternativa B, 25 é um quadrado perfeito? Sim, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Vamos ver a alternativa C, racional não inteiro? Não. Irracional? Também não. Então, a gente resolveu. Nem falei o que significa esse racional, irracional, não inteiro. Se você ficou com dúvida aí, está curioso, dá uma olhada no meu curso de matemática. Eu tenho certeza que todas essas dúvidas aí, tanto na parte de matemática básica, quanto na parte de outras matérias de matemática para concurso público, você vai tirar de letra e você vai curtir bastante. Ok? Muito obrigado por assistir mais uma resolução de prova. A gente se vê na próxima. E se você se perdeu em algum lugar, é só voltar ao vídeo e anotar devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se esse vídeo foi legal para você, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e até a próxima questão. Muito obrigado e tchau!